Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu estou aqui na Pesca Center. Essa aqui é a maior loja de cidade de leste, com a maior variedade em produtos e artigos para pesca. Então você que é pescador, que se amarra numa pescaria, vai gostar desse vídeo também. Mas antes de eu começar a mostrar as novidades, porque chegaram muitas novidades aqui na Pesca Center e é isso que eu vim mostrar para você nesse vídeo. Vou pedir para você deixar seu like aí, deixar seu joinha nesse vídeo, se inscrever aí no meu canal se você ainda não for inscrito e vem comigo para mais esse vídeo. Deixa eu explicar para vocês como vocês chegam aqui na Pesca Center. Você entrando em cidade de leste, na avenida principal, lado esquerdo, você vai ver um prédio grande, um prédio Yang, é um prédio rosa, fica na segunda quadra. Você entrando aí no Shopping Yang, você vem direto, você já vai chegar na Pesca Center. Deixa eu mostrar para vocês a entrada da loja. Depois eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo também os contatos, tá? Para você que quer alguma informação a respeito dos produtos aqui da Pesca Center, então você pode entrar em contato. A Pesca Center então fica no Edifício Pacífico, tá? Então se você tiver dúvidas, mas é super fácil chegar aqui. Essa é uma loja super ampla e está cheinha de novidades. Pessoal, e olha só, a Pesca Center é a distribuidora oficial da marca Sumax aqui em cidade de leste. Pessoal, eu estou no setor aqui onde tem uma variedade incrível de bolsas. Pessoal, e para me dar uma mãozinha aqui nesse vídeo, eu vou chamar o Toninho, que é o gerente aqui da Pesca Center. Ele vai me dar um help aí nesse vídeo. Muito obrigada, Toninho, por estar nos recebendo aqui na Pesca Center. Bom dia para vocês aí, os seguidores da Jussara. É um prazer é todo da gente estar recebendo vocês aí e poder mostrar para vocês essa variedade de produtos que a gente tem. Muito obrigado por ter vindo. Vamos começar pelas bolsas, né, Jussara? Isso. Você já estava falando aí, a gente tem uma variedade muito grande de mochilas de camping, de toda variedade de tamanho, né, de 40 litros, 60 litros, 70 litros, para qualquer tipo de acampamento você tem a bolsa ideal aqui, numa excelente qualidade que a Sumax faz para você. Seria as bolsas de camping, aí temos as bolsas térmicas, né, que é usada na pesca, tanto para colocar peixe, quanto para colocar bebidas. Muita gente também que vai pesca, ela serve muito para colocar gelo e colocar bebida. Que são aquelas ali, né? São esses modelos aí. E depois a nossa variedade de bolsas de pesca, que a gente tem se destacado muito nesse sentido, que são as melhores bolsas do mercado hoje, numa variedade muito grande. As mochilas, 12-03, sucesso de vendas da Sumax aí no mercado. Pessoal, olha só, essas bolsas aqui, então, são bolsas completas para pesca. Elas vêm com todas as, com as divisórias, com os compartimentos, tudo bonitinho, ó. A partir de essa aqui, por exemplo, 71 dólares e 30, é qualidade, hein, pessoal? Ah, essa é diferente, né? Aqui tem um material que o pessoal usa para airsoft também, muitos usam para armazenamento de pistolas, as balinhas, né, alguma coisa assim. Então, tem os materiais aqui que vai puxando por esse lado, né? Essa é uma bolsa diferenciada, que vem com porta-carretilha. Ela acompanha esse modelo, certo? Vem o porta-carretilha junto com a bolsa, que se desprende, né? E aí você tem a bolsa aí que carrega o material, as riscas artificiais, no caso, que são as caixas exclusivas para risco artificial. Então, realmente, a gente tem inovado bastante nessa área. Ó, e essa aqui, 84 e 97. Pessoal, e olha só, essas bolsas aqui acabaram de chegar aqui na loja. Essas bolsas aqui são bolsas para pesca, ó. Ela vem com os compartimentos. Essa aqui também, ó, acabou de chegar. Ela vem... Esse aqui é para pôr isca, não? Para colocar isca, não? Aham, é um material de pesca. Fundo sempre semi-rígido, né? Ah, é legal, ó. Com proteção de água, tudo. Legal. Em cima também. Aqui também, ó, pessoal. Material, pessoal, de realmente de primeiríssima qualidade. Quem conhece a marca Sumax pode deixar aqui nos comentários se eu estou falando ou não a verdade. Que é realmente uma marca com produtos de muita qualidade. Pessoal, ó, essas aqui também, ó, acabaram de chegar. Esses modelinhos diferentes, né, Toninho? É, Jussara, como você viu, a gente já tem uma coleção muito grande e demos um upgrade na coleção. Lançando mais dois modelos de mochila, uma bolsa totalmente à prova de água, né? Um material diferenciado aí, para chuva, tudo para você guardar seu material de pesca. E mais um modelinho com porta-óculos e tal. Então a gente acabou de implantar na coleção mais seis modelos de bolsa para o nosso mercado de pesca aí, tá bom? Olha aí, que legal. E aqui separamos, então, algumas carretilhas da marca Abu Garcia, que a loja também é representante da marca aqui. Essas aqui são novidades também, Toninho? Exatamente, Jussara. Aqui é os novos lançamentos da Abu Garcia. A gente tem tudo que tem de mais avançado no mercado hoje. A Abu Garcia é a pioneira nesse sentido. Ela produz hoje a carretilha mais forte do mundo, que é a mais forte, que possui 30 libras de drag, que é a Revo Beast. Essa versão aqui, modelo já 2019, que foi lançada agora, recente. Temos hoje a carretilha mais rápida do mundo, a carretilha mais rápida, que vem com 10.1 de velocidade, que é a nova Rocket. Uma versão nova, uma cor linda, maravilhosa. Um lançamento da Abu Garcia, que tem feito muito sucesso, tanto em Dourados e Tucunarés da Amazônia. É uma carretilha especial para esse tipo de pescaria. A Revo Ike, que é uma versão exclusiva do pescador Ike Iaconelli, então ele fez uma versão exclusiva diferenciada, com a manivela customizada, a cor diferenciada. Então, é um lançamento muito lindo. Uma carretilha super rápida, de bom freio, de altíssima velocidade também. E depois, os lançamentos, a Revo Premier, a Revo Insure e a Revo Insure X, que são os últimos lançamentos da Abu Garcia. A gente tem a linha completa, desde os modelos tradicionais, as 6.500, 7.500, que são as famosas já no mercado, até os últimos lançamentos que a gente tem. Todas as carretilhas. É, pessoal, a gente separou só algumas. Só os lançamentos. É, só os lançamentos. Pessoal, olha só, outra carretilha aqui, ó. Essa aqui, o Toninho está me falando que é para pesca pesada, com a velocidade... Mais rápida que tem. Essa é a Roquete. É a Toro Roquete, na verdade. É uma carretilha com grande porte de linha, que serve para pesca no mar, para fazer giga. Ela vem com três manivelas diferentes, que se pode usar na variedade de pesca, de maneiras diferentes. Tanto para água doce, quanto para água salgada. É a carretilha mais rápida do mercado. Essa vem 7.6 de velocidade, nessa proporção de tamanho, né? São os lançamentos da Boo. Tanto a carretilha Roquete, quanto o molinete Roquete também. Esse também é o molinete mais rápido do mercado. É o primeiro molinete com velocidade 7.0. De altíssima performance. Muito leve, muito macio e super rápido. É os lançamentos da Boo Garcia no mercado aí. A loja também trabalha com a marca PEN, né? Toninho também estava me explicando aqui, que é uma marca que trabalha com exclusividade para pesca em água salgada, para pesca no mar. Material de extrema força, com resistência à corrosão. É, porque para o mar, né? E esse aí destrói muito material, viu? Destrói muito material. Então, e a PEN tem se destacado muito nesse sentido, porque é uma marca centenária, que produz esses produtos de altíssima resistência. É muito famosa, tanto na Europa, quanto na América. E agora a gente tem aqui disponibilidade para isso. A gente aqui no Paraguai, Brasil, Argentina, Uruguai, aqui na América do Sul. Então, temos essa variedade de produtos. Temos toda a coleção. O que você pensar da marca PEN, a Boo Garcia, tem tudo aqui na Pesca Centro. É isso aí. Pessoal, então, como eu falei para vocês, a loja é a loja mais completa em artigos para pesca aqui de Cidade de Leste. E a loja também trabalha com roupas, né? Então, você que vai para a sua pescaria, aqui você encontra, então, tudo o que você precisar para a sua pescaria. Roupa, calçado, né, Toninho? Tudo. Deixa eu mostrar para vocês, então, a nova coleção, inclusive, o Toninho está vestindo, né, a coleção das camisas da Sumax. Olha aí, o Toninho está usando, né, a camisa. Como eu estou usando, fica fácil até de explicar. É o seguinte, ela tem um material de alta elasticidade, que você pode fazer qualquer tipo de movimento. Ah, legal! Então, esse material aqui, ó, é um material diferenciado. Bem pensado, hein? Tem elasticidade para qualquer tipo de movimento para você usar na pescaria, certo? São cores jovens aí, né, material diferenciado que a gente está lançando no mercado aí para ver se pega o pescador jovem e as mulheres também. Ah, é verdade! É verdade! E aí tem uma variedade, né, enorme de... Sim, todos os tamanhos, aí várias cores... Poxa, mas muito bem pensado isso, hein? Exato. Então, é a coleção que a gente, acho que é a Moving Fish, né, pescando em movimento. Então, e todo o material é com UV 50%, material... Ah, legal! E a partir de quanto as camisas, Toninho? A partir de 28 dólares, 30 dólares, mais ou menos. Aí, pessoal, é um preço bacana também. É, pessoal, aqui está uma chuvarada nos últimos dias, ó. E aqui também tem uma variedade enorme de capas de chuva, então, né? Então, essa aqui é uma coisa que serve para muita gente, não somente para pescador, quanto a gente vende bastante para os motoqueiros, o pessoal que trabalha no dia a dia aí, os mototaxi aí. Então, a gente tem umas excelentes capas de chuva, dá uma variedade grande, umas mais quentes, outras mais frescas, mais leve, né, de material, umas mais para verão, outras mais para inverno. Então, isso faz com que a coleção seja bem completa para todo tipo de uso. E aí, ó, pessoal, estou vendo aqui, ó, 25 dólares, tá? Essa aqui, então, a partir de 25 dólares. É o conjunto, né? É o conjunto. Ah, pessoal, é o conjunto, hein? Olha que bacana. É os conjuntos, então. Pessoal, estou aqui no setor de iscas. A loja é uma loja muito ampla. Com certeza, você vai encontrar o que você precisa para a sua pescaria aqui na Pesca Center. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, então, é o setor de iscas. O Toninho já vai mostrar algumas iscas diferentes que tem aqui. Esse aqui é um famoso, mas muito famoso mesmo, é o Camarãozinho Slink Shrimp. E recebe até o apelido de Camarão Maluco. No Brasil, em várias partes, a gente já tem exportado aí, mandamos para a Itália, mandamos para Costa Rica. Já foi vendido para vários países esse modelo de isca, porque realmente é uma isca de muito sucesso, que tem resultado 100% na pescaria. Então, a gente tem uma coleção muito grande, são na faixa de 30 cores diferentes de uma isca aí, que tem feito muito sucesso aí para todo lado. É o Slink Shrimp da Sumatra. E o valor, a partir de quanto? Esse aqui custa 5 dólares aqui na loja. Pessoal, aqui eu estou nas iscas da marca Rapala. Também chegaram novidades aqui. É, a Jussara Rapala já é uma das marcas mais tradicionais do mercado, uma marca centenária, que tem mais aí de 100 anos no mercado já. E acaba vendendo no mundo inteiro, por ter uma excelentíssima qualidade e material para todo tipo de pesca. Essas são as novidades, são os Shads novos da Rapala aí, que está se adaptando bem no nosso mercado aqui, para pesca de dourado também, para pesca de água salgada também se usa. As novas Shads, um rap, que foi os lançamentos da Rapala aí nesse ano aí, que está sendo sucesso de vendas aí para todo lado. Então, como a gente tem a coleção completa aqui, a gente não deixa faltar nenhum, não deixa faltar produto, né? A loja sempre investiu muito em material, né? Sempre trabalha com um estoque muito grande, porque a gente acaba fornecendo para vários lojistas. Pessoal, e olha só, aqui na Pesca Center também tem os motor para barco. Toninho também vai explicar aí. Esse aqui é um motorzinho diferenciado, que é o motor que se usa para assistência na pesca, né? É um motor silencioso, a bateria, que não faz barulho nenhum para você chegar até o pesqueiro, né? Então, e a gente trouxe para o mercado simplesmente o que tem de melhor. É o melhor motor do mundo, é o motor MinCop. E esses são os mais avançados. Por exemplo, esse modelo aqui é o Terra. É um modelo que ele trabalha totalmente automático. Em controle remoto, você consegue baixar, subir, ligar, levantar, fazer todos os comandos apenas do controle remoto. Tecnologia, hein? É o que tem de mais avançado no mercado, entendeu? São motores de alta potência, todos a bateria. Todos a bateria. 100% silencioso, não faz barulho nenhum. E a coleção completa, a gente tem o Terra, o Terrova, o Power Drive, as duas versões. Os brancos são para água salgada e os pretos são para água doce, que aquele leva um tratamento especial anticorrosivo de alta durabilidade. E a partir de quanto daí os motor? Então, como esses modelos são os modelos de controle de pedal ou controle digital, começa a partir de mil dólares, mil duzentos e cinquenta dólares. Aí os manuais acabam sendo mais baratos um pouquinho. Mas nessa faixa, a partir de mil dólares, já tem os melhores motores americanos aí, que são os da MinCop. Pessoal, e olha só, para quem gosta daquela boa promoção, né? A Pesca Center também está com vários produtos em oferta, né? Sempre, né, Jussara? Para variar, como qualquer empresa, a gente também tem os nossos materiais promocionais, que a gente aproveita essa época assim que a gente faz o liquido estoque, né? Então a gente tem molinete a partir de 3 dólares e 49. Olha aí, pessoal. Molinete com três rolamentos, de alta velocidade, super macio, ó. Material da Sumax aí, ó. De alta qualidade, com um preço muito competitivo. 3 dólares e 49. Carretilha Abu Garcia, ali na faixa de 50 dólares em promoção. Aqui, ó. Tem várias promoções, pessoal. Molinete da Rapala, 19,99. Temos conjunto, várias Bercel em promoção aqui, ó. Big Game. Aí, material aí, tudo com precinho. Super econômico aí pra todo mundo. Ah, e eu tô vendo aqui câmbio especial também? É isso? Exatamente. Olha aí, pessoal. 3,60, hein? 3,60. Olha aí. Vamos manter aí ainda por um bom tempo aí nesse câmbio aí de 3,60. Uma novidade pro pessoal aí, ó. Olha aí, pessoal. Então aproveita pra vir aqui na Pesca Center, hein? Acho que você não vai encontrar esse câmbio em outro lugar. Então tem bastante as linhas, né? A gente tá fazendo uma liquidação de linhas pra tá inovando, né? Pra tá trazendo material novo, ó. De 4,60 por 2,50, ó. Então tem bastante material. E linha de Flu Carbo. Essa aqui é uma linha de alta resistência pra pesta de fundo. Agora no inverno vai se usar muito esse tipo de linha. É uma linha que tem um peso e um revestimento mais... É mais forte por fora que deixa ela afundar rápido, desaparece na água e tem uma resistência maior a quanto a enroscar engalhada, pedra, alguma coisa. Então são linhas revestidas de Flu Carbo. Aqui as... As varas. As varas de pesca. Isso aqui é uma coisa que subdivide muito. Porque praticamente pra cada tipo de peixe existe um tipo de vara. Então as pessoas que não são muito... A data que preferem... Ah, eu quero uma vara pra várias pescarias. É difícil. Tem que saber exatamente que tipo de pescaria que vai fazer pra você ter o material ideal, entendeu? Pra você ter o material certo, o material correto. Que são varas às vezes muito fininhas, bem sensíveis pra peixes que beliscam, que tem a boca pequena, que chupam a isso. Aí você precisa de varas duras, rápidas, pra aqueles peixes que são predadores. Aqueles que vão, atacam com voracidade na isca. Então, exatamente por isso que tem uma variedade tão grande assim. E também a gente acaba caindo naquela de gosto de pescador. Ah, é. Não tem a mão maior, menor, o braço mais comprido, menor. Então a gente tem o material que vai se adequar exatamente a cada pessoa. Por isso que a gente tem toda essa variedade aí. Essa diferença de cabos, de varas, etc. Tudo isso é pra atender melhor o pescador e achar aquela que cabe ideal pra cada pessoa. E também se tiver em dúvida, né Toninho, vem aqui que alguém vai orientar, né? A gente tem os vendedores especializados, vários vendedores que são pescadores também, que praticam a pesca esportiva. Então eles sabem o que estão falando e com certeza eles vão te ajudar a atender da melhor pra você achar o material adequado pra você. É, isso aí. Aqui tem os kits, então já... Então, essa coleção aqui agora dá os conjuntos que a gente monta. Alguma sugestão da loja. Certo. Que são já os kits prontos. Pra você que fica em dúvida, às vezes não sabe o que escolher, aqui a gente já tem uma infinidade de produtos que já vem prontos. Que seria a vara com molinete ou vara com carretilha. Seja pro lado esquerdo, pro lado direito. E com um precinho mais acessível do que montar o conjunto separado. Então a gente unindo os dois, ó. Tem kits aí na faixa de 68 dólares já o conjunto. É, a carretilha é uma vara, tá? Prontinho, pessoal. Ó, 59. 59, uma carretilha Abu Garcia, hein? É uma carretilha Abu Garcia, uma Black Max, com uma vara ágil, uma vara rápida, de carbono, M6, apenas 59,90. Pessoal, eu vou deixar aqui, então, no link de informações, o Instagram, que é do próprio Toninho, né, Toninho? É do Toninho, então, o Instagram. Pode seguir a gente lá no Instagram, né? Tem a Toninha Sumax, Toninha Fernandes. Ou a gente também tem a opção, Jussara, a gente não comentou ainda, mas a gente tem uma empresa no Brasil que fornece produtos legalizados para lojistas. Olha que legal, pessoal. Apenas para lojistas. É, a gente tem no Brasil, é uma empresa que se chama Total Fishing, ela é distribuidora da Abu Garcia e da Sumax, e a gente fornece os produtos. A entrega para todo o Brasil? Entrega para qualquer lugar do Brasil, para lojistas apenas, para que eles atendam os consumidores. Ai, olha que legal, então. Então, você que é lojista, você que trabalha com área de pesca, né, pode receber os produtos, então. Exatamente. Na Total Fishing, também tem o totalfishing.shop, que é o site da empresa do Brasil. E a gente vai colocar os contatos aí. Isso, eu vou deixar tudo aqui abaixo, pessoal. Para que você tenha contato com a empresa, tá bom? Obrigada, viu, Toninho? Valeu, querida. Sucesso para vocês. Obrigada. Pessoal, é isso, então. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E você continue ligadinho aí no canal, acompanhando os próximos vídeos. E você continue ligadinho aí no canal,